Ode marítima com terra à vista O mar encheu e esvaziou-se esta noite Não foi uma maré prevista, não foi um engano da lua O mar subiu quando o chamei e desceu quando não lhe abri a porta Vi-o levantar as ondas numa fechadura, como se quisesse rodar a chave com a espuma Mandei-o embora, disse-lhe que me tinha enganado quando o chamei E ele fazia-lhe levantar as garotas de todos os seus roxedos E obrigava-lhes a voar em fada do patamar para que as suas asas batessem nas paredes Pedi-lhe que me deixasse e eu obrigava o vento a sobrar Para que o seu sopro entrasse pelas frichas da porta E impregnasse de maresia toda a casa Falei do horizonte para que me deixasse E ele empurrava o barco contra as janelas Como se isso me levasse atrás das suas velas Tranquei todas as portas da casa Vestiu-se estós, apaguei as luzes O mar acalmou por fim Ouvi-o descer as escadas E deixar um areal na rua da frente De manhã, quando saí de casa As garotas dormiam Não se ouvia nenhum vento Os barcos naufragados estendiam-se pela rua O sol secava a espuma ao longo dos prédios Oterrei os pés na areia Como se estivesse na praia E atravessei a rua Como se entrasse no mar Rol Paro na rua Para ver a montra da mercearia Como se analisasse um poema Chorizos e alheiras Estendem-se como versos Sacos de bacalhau Arrumados com estrofes Garrafas de azeite Dão sabor à segura das rimas O pão Que guarda a entalvadura De um ritmo Que se mastiga na boca Tudo está no seu lugar Como se o mercearia soubesse Que existe uma poética própria Para regular as compras Depois entro na loja E quando me perguntam o que quer Fico na dúvida Romães Ou o verso branco E um pacote de farinha Um pedaço de queijo Ou a metáfora Embalada para consumo rápido Castanhas ao quilo Como se fossem sílabas Para assar no forno da frase E acabo por sair Sem trazer nada Mas com o poema No saco das compras Trocas Tinha uma amiga Com quem queria ter dormido A amiga Tinha outro amigo Com quem dormiu Depois de saber Que ele queria dormir com ela Disse-me depois Que se não tivesse sabido Que ele queria dormir com ela Teria dormido com eu Sem dormir com o outro Mas o outro Sabia que ela Não queria dormir com ele Dormiu com ela Para que ela percebesse Que era melhor dormir com ele Do que dormir com o amigo O amigo é que deixou De ser amigo dele Porque não gostou Que a amiga o tivesse preferido a ele A amiga gostou E por fim Convenceu-os a não se zangarem Por ela ter dormido Com o que não gostava dela E acabou a pedir ao primeiro Que dormisse com ela Para não ficar triste Mas o amigo não quis Terá que tinha feito espaços Com o que dormira com ela E não queria Que tudo voltasse ao princípio E foi assim Que a amiga se zangou Com o que queria ter dormido com ela Por ele não querer dormir com ela Só que ela tenha dormido com o outro Depois de saber Que o outro já tenha dormido com ela E ele não O Evangelho Segundo quem traduz Dizem alguns Esta tradução Feita à letra Faz o camelo Entrar No buraco da agulha Se o buraco for grande O camelo escorrega no ar Se for pequeno A poção passa Mas a mulher Coz o botão da camisa Com a agulha Onde se ele saliva o camelo Para ele poder entrar De um lado E sair do outro E se o camelo Quando sai do buraco da agulha Consegue passar O buraco do botão Para o prender à camisa A mulher faz-lhe uma festa Na poça Para o camelo Não ficar zandado É que um botão Cozido do camelo Dura mais tempo na camisa Mesmo que o homem Quando vestir a camisa Tenha de o apertar Por dentro da poça O esposo do camelo Assim O homem Entra com mais facilidade No buraco do botão Do que o camelo No buraco da agulha E a mulher Pode levar a camisa Com a água do camelo Quando o homem O da despe